No dia 28 de agosto de 1877, portanto, há 147 anos, Santa Teresinha do Menino Jesus perdia sua mãe. Sua mãe, então, faleceu nesse dia 28 de agosto. E eu gostaria de ler um trecho do meu livro, que saiu recentemente, Luiz Isélia Martã, Raízes e Sementes de Santidade. Eu gostaria de ler um trecho do livro, aonde fala exatamente desse momento, desse dia. A morte é algo que nos assusta, não deveria ser assim, mas é. Certamente o que nos assusta mais é a possibilidade de chegarmos ao fim da vida, achando que não fizemos tudo, que não aproveitamos o tempo da maneira que gostaríamos. Mesmo preocupada com o futuro de suas filhas, inclusive Leônia, Zélia confessou sua confiança no bom Deus, pedindo que cuidasse delas. Dores e tristeza a cercaram, mas também o amor e a presença de seu marido e suas filhas. Em julho de 1877, começou o Calvário de Zélia Guerrã. À noite, as dores apareciam de forma intensa, dificultando uma boa posição na cama, onde não havia lado para o alívio. Às vezes era obrigada a dormir sentada. A febre era constante, mas junto de suas filhas e de seu marido, insistia na assiduidade à oração e no esforço para ir à missa uma vez pela manhã, e isso a enchia de forças que não tinha. Encontrava energia com o apoio de sua filha Maria, que a ajudava a se vestir, pois já não conseguia mais sozinha. Todos os movimentos lhe causavam grandes dores. Segurando-o nos braços do marido e de suas filhas, parando a cada passo, fazia o seu percurso até o altar da cruz. Na quinta-feira, 16 de agosto de 1877, sua correspondência parava nas seguintes palavras dirigidas ao irmão Isidoro. Se a Santíssima Virgem não me cura, é porque o meu tempo está cumprido e o bom Deus quer que eu repouse em outro lugar, não na terra. Ela sugeriu nessa carta que ele fosse a Alençon, enquanto havia tempo para permanecer um pouco com ela. Em 26 de agosto, na presença da família, ela recebeu o último sacramento, a unção dos enfermos. Dois dias depois, na terça-feira do dia 28 de agosto de 1877, a meia-noite e 30 minutos, ela morreu suavemente com o marido, o irmão Isidoro e as três filhas mais velhas ao seu lado. De manhã, as duas menores, Celina e Tereza, foram informadas da morte da mãe. Lembrando que Santa Teresinha, nessa época, tinha apenas quatro anos de idade. Santa Teresinha, então, se encontrava órfã de mãe, junto com todas as suas irmãs e passou a depender delas em tudo. Dois dias depois, Zélia foi enterrada. Estavam no céu ela e seus quatro anjinhos, Helena, José Luiz, João Batista e Melânia, os quais haviam morrido prematuramente. Somente em 1894, quando Luiz Martã morreu, é que Isidoro Guerrã fez a transferência do túmulo da família que estava em Alençon para Lisier. Santa Zélia Martã, rogai por nós!